Bom, vamos discutir então a integração e a ética na divulgação, científica. Vocês sabem que até então a gente está discutindo a ética na pesquisa, a ética na produção dos dados, a ética na elaboração do trabalho, propriamente dito. E muitos têm aquela experiência de atuarem como membros do comitê de ética. Eu achei uma chargezinha, que eu achei ótimo, para mostrar para vocês entenderem como que muitos comitês de ética são vistos por pesquisadoras de uma maneira geral, mundo afora. Ali em cima está escrito, comitê de ética em pesquisa científica. E aí ele falou assim, aí está. Nós temos o nosso desejo de continuar nosso trabalho de forma desimpedida e eles têm o desejo deles de estar em uma posição de diretamente supervisionar nosso trabalho em todos os momentos. E ali na parede é a cabeça dos membros do comitê de ética. Então, de que trata a discussão da integridade em pesquisa? Como Marisa já falou, defesa da confiança pública na ciência. E aqui a gente vai falar da defesa da confiança pública na comunicação científica. Esse vai ser o nosso foco. Não é algo que esteja surgindo no Brasil ou começando agora. Só para mostrar aqui um panorama, desde 2007 aconteceu a primeira conferência internacional, o primeiro congresso internacional sobre integridade em pesquisa, promovendo a pesquisa responsável, que foi em Lisboa. e foi a primeira experiência, o primeiro evento para discutir de uma forma mais sistemática como garantir a pesquisa mais responsável do ponto de vista da qualidade dos dados e do respeito aos participantes de pesquisa e, ao mesmo tempo, mais fidedigna na divulgação dela. 2010, a segunda foi em Singapura, que dela saiu uma declaração da declaração de Singapura. Primeiro ponto, defesa da integridade, os pesquisadores devem assumir a responsabilidade pela confiabilidade de suas pesquisas, o que é particularmente importante, porque, às vezes, em pesquisas com muitos pesquisadores, as pessoas acham que só devem ficar responsáveis por aquele pequeno fatia que eles promovem. Na verdade, o pesquisador principal é responsável por toda a pesquisa e as pessoas, como a gente vai ver depois na parte de autoria, cada autor deve se responsabilizar pela veracidade e fidedignidade dos dados, de todos os dados, e não apenas daquele que ele produz. Cumprimento com as regras, conhecer e cumprir as regras, métodos de pesquisa, devem pesquisar e negociar métodos de pesquisa apropriados, embasar as conclusões e análise crítica das evidências e relatar as achadas e interpretações de maneira integral e objetiva. A documentação da pesquisa, que deve manter a documentação clara e precisa das pesquisas, de modo que permita a averiguação e a replicação do trabalho, quer dizer, daí a importância de, na descrição, na seção de métodos, que haja uma descrição detalhada para que seja possível a reprodução. Aqui já começa a surgir algo que ainda não está como rotina ou prática sistemática, mas já começa a surgir em periódicos internacionais, que é a demanda dos editores por acesso aos dados da pesquisa. Alguém falou para o professor aí? Não. Estou demirando, gente, que horror. Então, por quê? A crítica e a dúvida sobre a qualidade das pesquisas que estão sendo publicadas, ela ainda não crescendo, tal que os editores associados à UAMI, a UAMI é a Associação Mundial de Editores Médicos, tem discutido a possibilidade de solicitar acesso a alguns dados para verificar a fidedignidade dos dados. A proposta é não pedir acesso aos dados de todo mundo, mas que a possibilidade de acesso aos dados já faria com que as pessoas tivessem mais cuidado naquilo que escrevessem. Na verdade, semana passada, eu tive um colega pesquisador, se me ligou a se estranhar muito desconfiado, porque a revista internacional para onde ele mandou a sua pesquisa, pediu exatamente acesso aos dados dele. E ele estava achando isso extremamente irregular. Não é regular, não é regular porque não está acontecendo sempre, mas essa discussão já está efetivamente presente nos fóruns de editores. Resultados. Os pesquisadores devem compartilhar seus dados. Autoria, a gente vai discutir aqui de um ponto mais amplo. A questão dos agradecimentos também. Revisão, a gente também vai discutir. conflitos de interesse na publicação também. Vamos ver a necessidade da comunicação pública, a notificação de práticas de pesquisa irresponsáveis. Isso é algo que esse fórum tem procurado estimular. Eu vou mostrar também alguns dados de pesquisa sobre como anda o relatar de práticas de pesquisa inapropriadas feitas por colegas de laboratório. Pessoas que estão vendo práticas que consideram irregulares e que denunciam para os organismos de controle aquelas práticas. e, bom, a resposta a alegações de práticas de pesquisa irresponsáveis, a necessidade de você responder sempre, a necessidade de você se preocupar com os ambientes de pesquisa, isso vai ser também colocado aqui, e considerações sociais. A terceira conferência foi em Montreal e a quarta conferência foi aqui no Brasil, esse ano, lá na Barra. Aqui a gente chegou a fazer dois brispes, que são encontros regionais de integridade em pesquisa. Mas isso, Marisa, já falou também, que saiu a declaração do CNPq, da FAPESP, sobre integridade em pesquisa. O FRJ, recentemente, fez também um documento com bases sobre integridade em pesquisa, recomendações para os seus pesquisadores. Bom, nós chegamos aqui no famoso Publish or Perish. Então, só marcar, embora a gente fale muito no Brasil, use essa expressão inglesa, de publica ou pereça, na verdade, os contextos são muito diferentes do que isso significa no Brasil, do que isso significa nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui há um estímulo à competitividade, sem dúvida alguma, um estímulo à competitividade para a avaliação dos programas de pós-graduação, para a concessão das bolsas de produtividade, espera-se que cada vez mais o pesquisador publique, mas não é usado esses dados, pode ser usado para você credenciar um professor para orientar na pós-graduação, mas não é usado, pelo menos não de uma forma corriqueira ou frequente, para decidir se a pessoa terá ou não um emprego. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, você vai ser avaliado periodicamente na renovação do seu contrato e, efetivamente, se você não atingir as metas esperadas ou desejadas, você pode, sim, perder o seu emprego. E aí, sim, o Paris faz um sentido mais florido do que aqui. Mas, de qualquer maneira, nós temos também essa pressão para publicar cada vez mais. E aí, essa charge é ótima também, meus amigos, como resultado do nosso experimento, nós acabamos de perder o querido e valoroso colega. Por outro lado, ganhamos uma publicação. Você começa a colocar a ideia e a necessidade de publicar acima de muitos parâmetros. E isso a gente tem que também resistir, porque a gente não pode aceitar a ideia de que a simples produtividade de qualquer artigo signifique uma avaliação efetiva na produção científica. Você tem que ver também se aquela publicação vale, de fato, alguma coisa, se ela foi obtida por caminhos, digamos assim, eticamente aceitáveis ou desejáveis. Mas, de qualquer maneira, queremos publicar nossos trabalhos e evitar receber... Aqui é o velho Snoop, falando, estimado colaborador, agradecemos o envio do seu original, a fim de poupar tempo, enviamos duas notas de recusa, uma para esse original e outra para o próximo que você envie. Eu já recebi uma coisa parecida com essa. É verdade. Há muitos anos atrás, do New England, a gente tinha sido solicitado por um camarada que era representante do New England no Brasil, que a gente publicasse um texto sobre uma pesquisa que a gente tinha acabado de fazer. Preparamos, o grupo preparou uma pequena comunicação de pesquisa e mandamos. E a resposta foi assim, não estamos aceitando mais papers de pesquisadores latino-americanos até o final do ano. Então, essa valia a mesma coisa. Por favor, não mande mais, poupe o nosso trabalho. Ou então, essa aqui, querido contribuidor, recebemos o seu último manuscrito. Por que você mandou ele para a gente? O que a gente fez que te magoou tanto? Não queremos algo assim. Então, vamos lá. para o pessoal pésperico, pesquisa, cuidados, limites e preocupações, a necessidade é que pós, acho que a necessidade de uma legítima incerteza sobre os resultados da pesquisa, se você não tem essa legítima incerteza, não você, mas a comunidade científica como todo, se não tem essa legítima incerteza sobre qual o braço da pesquisa, ou qual vai ser o resultado da pesquisa, se ela não for de intervenção, então, essa pesquisa não se justifica. Eu mencionei lá no início do Lancet, do ano passado, no início do curso, uma pesquisa sobre pesquisas lixo em medicina, que é exatamente isso. São pesquisas que não deveriam ser feitas, porque é desperdício de recurso, é desperdício de pessoas que são usadas e é desperdício de megabytes que vão gerar esses artigos que, na maioria das vezes, apenas estão repetindo o que já se sabe. Então, se não há uma legítima incerteza sobre o resultado da pesquisa, você não tem uma justificativa para a pesquisa. Pensando na questão do ensaio clínico, só para enfatizar, que é uma preocupação nossa, a ética da pesquisa não prevalece sobre a ética da assistência. Então, vamos lá. Integridade na pesquisa. Examinar os dados com objetividade, sendo guiado pelos resultados e não por noções preconcebidas. A questão do forçamento de dados na publicação é uma coisa, como a gente vai ver aqui em cima de vários exemplos, é uma questão extremamente importante. O artigo apontava que 1% das imagens de artigos aprovados por Journal of Cell Biology, em 2006, eram fotos manipuladas. Tem uma lista de divulgação do NIH, da Office for Research Integrity. A gente recebe mais ou menos uma vez por semana os casos de fraude e de má conduta científica que são detectados pelo NIH. E é impressionante o grau, a quantidade de casos que acontecem e mais, a quantidade de casos de fraude em cima de imagens. As pessoas pegam uma imagem, às vezes já publicada, e fazem uma edição no Photoshop da vida e publicam para tentar introduzir alguma variação, alguma coisa, ou então simplesmente se apropriam de uma foto de outra pessoa para publicar no seu artigo. No caso desse periódico, 1% das imagens tinham sido manipuladas de uma forma inaceitável. Eu vou mostrar os dados para vocês sobre isso. A questão da falsificação dos resultados. O áudio está o quê, Thalita? Porque eu sou carioca. Carioca fala chiando. Carioca fala que nem mineiro, vai. Está certo? Uma pesquisa que foi publicada na Nature, sobre fraude no sistema acadêmico norte-americano, vai mostrar. Aquele primeiro evento que teve, primeiro congresso internacional em Lisboa, eles fizeram algum levantamento também sobre por que que fraudam. O mais surpreendente foram os resultados, quer dizer, a identificação de que quem tem mais a perder tem maior probabilidade de fraudar no caso de não ter conseguido obter resultados satisfatórios. No detalhe, todo mundo se considera num patamar superior de ética, de integridade e honestidade acadêmica e acham que quando o fraude, elas estão apenas se aproximando da média. Ou seja, a avaliação que se tem no ambiente acadêmico sobre a quantidade de fraude que se produz é muito grande e que, fazendo pequenas desvios, as pessoas consideram apenas que estão se aproximando da média. O que, obviamente, é um absurdo. Mas os dados são muito ruins mesmo. O artigo tem esse título e ele traz como os dez comportamentos mais inaceitáveis, quer dizer, vão desde falsificar ou requentar um dado de pesquisa para publicar, ignorar aspectos principais, requerimentos, até lá no décimo, que é o mais frequente, que é mudar o desenho, método ou resultado de um estudo em resposta à pressão do agente financiador. É interessante notar que o pessoal que está em meio de carreira, 20,6, 20% dos casos estão em meio de carreira Se vocês lembrarem, não faz tanto tempo assim, aquele caso do coreano, que supostamente tinha clonado um cachorro com células... Vocês lembram desse caso? Não? Todo mundo jovem, meu Deus do céu. Foi ontem, viu? Faz muito tempo, não. Um coreano anunciou para o mundo inteiro que tinha conseguido clonar um cachorro a partir de células não reprodutivas e ganhou um grande espaço na mídia, até que algum tempo depois as pessoas começaram a tentar fazer a pesquisa que ele tinha publicado e ninguém conseguia. E até que finalmente foi denunciado como tinha sido uma fraude. Ele não tinha conseguido coisa nenhuma. E esse pesquisador é um cara extremamente bem conceituado na Coreia, com recursos muito poderosos. Mas foi processado pelo Estado e o mais interessante de tudo foi o resultado do julgamento dele. Resultado do julgamento, ele foi praticamente inocentado. Por quê? Dizia assim, a resposta do resultado dizia assim, que ele realmente não tinha conseguido clonar, mas ele estava muito próximo. Ou seja, há um jogo de poder e de interesses envolvidos que podem influenciar, inclusive, os resultados. Por quê? Porque é um pesquisador muito importante lá, de um centro de pesquisa muito importante. E também não interessava o desacreditar dessa forma. Eu não vou ficar passando os dados detalhadamente, para a gente poder se concentrar em outras questões. Aqui um outro artigo também, a percepção de má conduta. E as pessoas acreditam, pesquisadores acreditam que intervir pode ajudar a evitar a má ciência. E eles procuram mostrar com esse estudo que a eficiência do peer review é baixa na detecção desses casos. Ou seja, casos em que há uma manipulação da informação antes da publicação. Por quê? Porque você, analisando o que você analisa no peer review, eles podem ser ajeitados os dados, para que deem resultados favoráveis, satisfatórios. E a preocupação, então, está sendo, nessa reportagem foca isso, reportagem não, desculpa, esse artigo, foca essa questão que é um estímulo para a denúncia da má conduta no ambiente de trabalho. E aí, o que eles identificaram, aqui embaixo, são os incidentes reportados, tá? Olha lá, chega a 600 casos de fabricação ou falsificação de dados. Práticas de publicação questionáveis, por exemplo, autoria de presente, plágio, criando um ambiente não adequado para pesquisa, por exemplo, com assédio sexual, em competência, tanto quanto a análise inapropriada dos dados, e assim vai, para vocês verem o tipo de dado. Até o último ali, que é a supervisão inadequada dos pesquisadores participantes. Mas isso é importante para a gente ver que, de fato, não são poucos casos. Não é algo que está acontecendo na periferia da periferia. Esse artigo aqui, que foi publicado em 2011, no Journal of Medical Ethics, é sobre retração na literatura, retraction, retiradas na literatura científica, está aumentando a incidência de fraude na pesquisa. Ele faz um estudo tentando identificar, em 742 trabalhos que foram retirados, entre 2000 e 2010, ele foi tentar identificar quais eram as razões pelas quais os artigos foram retirados. Vocês sabem o que é o artigo retirado, não é? É aquele que, depois de publicado, ou o editor, ou o próprio autor solicita que seja retirado da publicação. E aí, o que ele vai encontrar nesse dado dele, é que o encontro dele é que os níveis de má conduta parecem ser mais altos do que no passado, mas que isso não representaria uma questão de fraude, que representaria apenas um aumento do erro. Por conta desse estudo, outras pessoas resolveram fazer um outro estudo. Ah, isso é o índice de... Mostrando o fator de impacto da revista pelo índice de retração, mostrando quais são os periódicos com o maior percentual, o maior índice de retração. É o New England Science Cell, Nature Lancet, ou seja, não são periódicos quaisquer, São periódicos dos mais relevantes da nossa produção, da nossa publicação científica. Mas, esse outro artigo, as pessoas começaram a se perguntar, se isso é erro e não é fraude, que tipo de erro está sendo observado? Ninguém questionando o resultado, mas resolveram pesquisar qual é o tipo de erro. Então, fizeram a pesquisa, ampliando um pouco o escopo da pesquisa e tentando ir ver para além do que era relatado pelo autor. Porque muitos desses casos que o outro tinha identificado, eram retiradas a pedido do autor. E eles resolveram ignorar o retirado a pedido como sendo alegação de erro e resolveram estudar um pouco mais a fundo. E aí, os dados são muito mais preocupantes, que mostram que 67,4% das retrações foram atribuídas à má conduta, o que inclui fraude ou suspeita de fraude em 43%, publicação duplicada em 14,2% e plágio em quase 10%. E aqui, os países onde foi observado isso. O azulzinho maior, os Estados Unidos, e depois aqui, esse mais vertical, a Alemanha, depois Japão, China, Inglaterra, Índia, Coreia do Sul e outros. Oi. 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 E aí 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 E aí